E eu queria compartilhar algo com vocês, que para mim é o maior desafio nosso como líderes e talvez principalmente como líderes de jovens. Abra comigo sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 13, primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 13, e eu quero ler o verso de número 11, 1 Coríntios 13, verso 11, diz assim, olha, só ligar meu cronômetro aqui porque eu não posso falhar nos meus 15 minutos aqui, diz assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, e quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, e depois veremos face a face, agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, e estes três porém, o maior deles é o amor. É interessante que esse texto é muito conhecido, talvez se a gente fala 1 Coríntios, capítulo 13, você vai lembrar do quê? De amor, né, é esse texto lindíssimo, lido na maioria dos casamentos que a gente vai, esse texto falando de amor, e de repente no meio de texto, Paulo está falando, o amor jamais acaba, ele está falando que o amor é paciente, é bondoso e tal, e falando tudo sobre amor, ele solta essa frase, e a impressão que dá, é que é um versículo fora do contexto, é um versículo que não tem ligação com o resto do texto, né, ele diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, mas de repente eu cheguei a ser homem, e eu desisti das coisas de menino, então agora eu falo como homem, eu penso como homem, eu ajo como homem, porquê que eu estou lendo esse texto para vocês? Porque eu creio que o nosso maior desafio, ou a nossa missão como líderes, é levar uma geração à maturidade. O nosso desafio, gente, é a manifestação, ou auxiliar na manifestação dos filhos de Deus, quem são os filhos de Deus, nesse texto de Romanos, que é o tema da conferência? A palavra filhos ali, é a palavra ruiós, que é a palavra para filho maduro. O que que a natureza aguarda ardentemente? A manifestação dos filhos maduros de Deus. E o nosso desafio como líderes, é levar a nossa galera à maturidade, é o desafio paternal nosso, eu tenho dois filhos, o Davi, a Luísa, e qual é o meu trabalho com o Davi e a Luísa? É cuidar deles, e auxiliá-los, e investir na vida deles, para que eles cheguem na maturidade. Qual é o sucesso de um pai, gente? O que é sucesso para um pai? É o filho não precisar mais dele. Se o filho com 30, 40 anos ainda é dependente dele, provavelmente esse pai falhou. Qual é o sucesso de um pastor, de um líder? É os seus liderados não precisarem mais dele. Honrá-los, respeitá-los, talvez durante toda a vida, mas não dependerem mais dele. Por quê? Porque chegaram à maturidade. Esse é o nosso desafio. E nós, precisamos tirar a nossa galera da infantilidade espiritual. Nós estamos vivendo uma época que, cada vez está demorando mais para o pessoal amadurecer. E nós precisamos ajudá-los a sair dessa posição. Sabe, eu fui, nessa semana, assistir um filme com os meus filhos e com a Val. Sempre que a gente tem um tempo, a gente vai no cinema. E eu fui lá assistir o Rei Leão. Tem problema se eu der um spoiler aqui do filme? Temos uma plateia dividida aqui agora. E agora? Mas, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou falar... Calma. Você que é um cinéfalo. Eu não vou falar do filme do Rei Leão. Eu vou falar do desenho do Rei Leão. O que acontece no Rei Leão? Tem um personagem lá, que é o personagem principal, que é o Simba. Correto? Um leãozinho, todo lindo, começa o filme apresentando o Simba e tal. E o Simba está lá com o pai dele. Ele está ali, né? Ele vai ser o futuro rei ali, né? Da selva. E, de repente, acontece aquele episódio trágico. O pai dele morre. O tio dele vem e convence que foi a culpa dele. Que a culpa foi dele. Ele fica todo desesperado. E aí ele vai embora, cheio de culpa, com esse trauma nas costas. E aí ele vai e começa a caminhar, 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 caminhar. Até que ele chega num lugar lá e ele encontra dois personagens, que muitas vezes são os nossos favoritos, né? Ele encontra Timão e Pumba. Timão e Pumba ensinam para ele, então, uma filosofia de vida. E qual é a filosofia de vida que eles aprendem agora? Hakuna Matata. É lindo viver. E aí eles cantam uma música que é muito interessante, todo mundo sabe de cor. E uma parte da música diz assim, olha, os seus problemas, você deve esquecer. Isso é viver. Qual é a filosofia do Hakuna? Por que eu estou usando isso hoje aqui com vocês? Porque é a pregação disseminada na nossa cultura. Qual é a filosofia por trás disso? É, você foi feito para aproveitar a vida. Qual é o objetivo da vida? Viver da maneira mais intensa possível o hoje. Qual é o maior prazer disponível para você? Você precisa acessar esse prazer e amanhã achar um maior ainda e depois achar outro maior ainda. Então, esse leão, esse Simba, essa criança, começa a embarcar nessa filosofia. Então, ele está aproveitando a vida. Ele está lá caçando inseto, eles estão lá comendo inseto, e dançando, e cantando, e brincando. E aí o filme dá uma acelerada do nada e, de repente, aparece o Simba adulto. Ele é um jovem adulto. E o que o Simba continua fazendo como jovem adulto? Cantando. Brincando. E aproveitando a vida. Hakuna Matata. É lindo viver. Nós temos que aproveitar hoje. Problema, meu irmão? Esquece. Problema? Finge que não aconteceu. Aproveita a vida. É só pensamento positivo. Só coisa boa. A negatividade, manda para fora. Até que chega o líder de jovens na vida dele. Aquele macaco com cajado. Um macaco profético. E o macaco... Presta atenção. Porque agora Deus vai falar com você. O macaco pega aquele cajado. E dá na cabeça daquele leão. E basicamente o que ele fala é o seguinte. Ei, você entendeu errado. Você não foi feito para aproveitar a vida. Você foi feito para reinar. O Simba olha para ele e fala. Não, não, não. Não fui feito para reinar. Porque você não sabe o que eu passei. O trauma que eu passei. Meu pai morreu. Como que alguns dizem para nós. Meu irmão, você não sabe os pecados que eu cometi. Deus não tem nada comigo. Não dá não mais. Aí o macaco fala para ele. Não, não, não. Que isso? Seu pai está vivo. Meu pai está vivo? Seu pai está vivo. Vem aqui que eu vou te mostrar seu pai, cara. Aí ele pega aquele leão. E leva ele até um lago. Que na verdade é um espelho. E fala. Olha aí o seu pai. Qual é o nosso desafio, cara? É levar essas pessoas. Que nós estamos liderando até um espelho. E falar. O rei está estampado em você, cara. Cara, o rei está estampado em você. Você não foi feito. Para aproveitar a vida. Você foi feito para reinar. Sabe o que nós temos que pregar, gente? Você não foi feito para aproveitar a vida. Você foi feito para entregar a sua vida. Sabe por que a nossa geração está tão doente emocionalmente? Porque eles estão tentando aproveitar a vida. Sendo que nós fomos criados por Deus para entregar a vida. Jesus colocou dessa forma. Aquele que tentar achar a vida vai perder. Mas aquele que perder a vida achou. Por quê? Porque esse é o objetivo para o qual nós nascemos. É entregar a nossa vida. O problema da nossa geração. E o que está sendo pregado para ela. Em todos os filmes. Em todas as séries. Em tudo que nós temos. É que ela precisa fazer o que ela gosta. E aí, gostou do culto? E aí, gostou da palestra? Pô Douglas, eu não queria liderar aquela célula ali. Porque eu não gosto muito daquelas pessoas. Você pode se pular fulano? Não, não, não. Porque eu não gosto. Quem disse que você foi chamado para fazer o que você gosta? Porque, presta atenção comigo aqui. Porque o que é gostar, gente? Gostar é. A gente só gosta daquilo que é interessante para nós. Ou seja. Tudo que eu gosto. Eu gosto porque tem um interesse por trás. Nada que não é interessante para mim, eu gosto. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tanto que gostar vem do termo gostoso. Ou seja. Eu só gosto das pessoas que de alguma forma eu tenho algum interesse ou algum ganho em estar com ela. Agora, amar não é gostar. Porque amar não é eu ter interesse no que eu vou receber do outro. É ter interesse do que eu posso dar para o outro. É por isso que a crise nossa é a seguinte. Nós fomos chamados para amar quem a gente não gosta. Porque eu não me relaciono por interesse. Eu me relaciono por amor. Porque ao abordar alguém, eu não quero o que ela tem. Eu quero dar o que Deus me deu. Eu quero derramar. Nós temos que levar a nossa galera à maturidade. A sair desse mimimi do eu não gosto. E entrar na maturidade do eu amo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quantos aqui tem filhos? Levanta a mão. Quem tem filhos aqui? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Cara, vai ser chocante para você. Nenhum pai gosta de criança. Eu vou contar um negócio chocante para você. Eu não gosto do Davi e da Luísa. Por quê? Porque eles não são interessantes para mim. Eu queria assistir outro filme. Tive que assistir Pets 2. Eles só gastam meu dinheiro, me acordam de madrugada e dão trabalho demais. Eu não tenho nenhum interesse neles. Eu não gosto dos meus filhos. Eu amo os meus filhos. Eu daria um rim para os meus filhos. Eu daria meu coração para os meus filhos. A relação não é o que eu posso tirar deles. É o que eu posso dar para eles. Quem está entendendo? O que queima meu coração é eles serem um recipiente do meu amor. Imagina você entrar num ambiente não procurando o que você vai ganhar. Mas em quem você pode derramar. É por isso que Paulo está dizendo. Eu era criança. Eu pensava como criança. Eu falava como criança. Mas agora eu virei homem. E eu estou falando de amor. Amor. Cara, é a maturidade. Foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para ser Cristo na vida de alguém. Qual é o nosso desafio como líderes? É pegar as pessoas e transformar elas de demanda em lucro. O problema das nossas igrejas, os nossos pastores estão adoecendo. Por quê? Porque são igrejas lotadas de demanda. E com pouco lucro. Deixa eu perguntar para você. Você é demanda da sua igreja ou lucro para a sua igreja? Você é quem traz problemas ou quem soluciona problemas? Cara, o que é maturidade? Sair de demanda e virar lucro. Qual é o trabalho de um pai? É pegar uma criança que é demanda e investir na vida dela para ela virar lucro para a sociedade. Ah, quem está entendendo o que eu estou falando, cara? Então, o nosso desafio é esse. É pegar um cajado, bater na cabeça dos outros. Com a palavra. E dizer, acorda. Deus tem expectativas a seu respeito. Acorda, você nasceu para reinar. Você, Deus te salvou para uma missão. Nós temos que falar para as pessoas qual é a identidade verdadeira delas. Elas são Cristo. Elas são Cristo. E o que é Cristo? Aquele que foi ungido para entregar a vida em favor de outros. Nosso desafio como líderes é levar os nossos filhos espirituais à maturidade espiritual. Valeu, galera. Deus abençoe.